Meus amores, estamos de volta com mais um super babado pra vocês. Gente, mãe de Bruna Marquezine abre o jogo sobre namoro de Neymar e Marquezine. É isso que nós vamos entender agora. Se você já gostou aí desse assunto, já deixe o seu like. Se ainda não é inscrito no nosso canal, eu já te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. Se é fã do casal Brumar, deixe nos comentários a sua nota pra eles de 0 a 10. Gente, no final da noite da última sexta-feira, Rafaela Santos surgiu nas redes sociais para comemorar. Pois é, gente, a irmã do jogador de futebol, Neymar, comemorou a gravidez. Isso mesmo, pessoal, em seu perfil oficial no Instagram, ela publicou uma foto segurando a barriguinha de gestação da amiga, né, Raíssa Malta, e disse o seguinte, A futura mamãe amou-lhe a declaração e respondeu o seguinte, Ah, amiga, somos tão gratos em ter você, te amamos para sempre muito. Pois é, gente, enquanto a Rafaela celebra aí, né, a gravidez da sua amiga, por outro lado, o que está dando o que falar é que a mãe da Bruna Marquezine abre o jogo sobre namoro de Neymar e Marquezine. Eita, gente, será se a mãe da Marquezine, né, decidiu aí expor esse romance dos dois? O que vocês acham? Já deixem aqui nos comentários a sua opinião. Lembrando que até o momento, nada foi confirmado, Neymar e Bruna Marquezine não falaram nada a respeito desse assunto. Seguimos aqui na expectativa por uma confirmação aí por parte do casal Brumar.